Kalia Volkov quer levar o relacionamento a outro patamar. Será que a Ailin aceitará ser sua namorada? Ei, sims, aqui é a Gabi. Chegamos aqui em um novo tempo, em um novo ciclo. Já se passaram muitos meses, então a Ailin já está com a aparência renovada. Ela está prestes a fazer 18 anos, então significa que passou bastante tempo. A escola já foi reformada. E nós teremos muitas mudanças aí que vocês vão conferir nesse episódio. Eu já quero aproveitar e te pedir para curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, que isso me deixa muito feliz. Quero saber o que você acha que vai acontecer aqui na gameplay. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. É isso, a intro foi bastante longa, mas vamos para o episódio de hoje. Então, gente, olha só que coisa mais linda essa Ailin. Ai, ela está muito linda, meu Deus do céu. E eu quero mostrar para vocês a nova escola, primeiramente. Olha só, renovou aí tudo. Está uma escola, assim, enorme. Quero mostrar aqui, primeiramente, a cantina, né? Temos aí, isso seria chamado de saguão? Não sei. Do nada vem esse nome na minha cabeça. Aqui nós temos a primeira sala de aula, a biblioteca, com computadores, livros. Aqui, ó, temos o vestiário, né? A parte ali onde o pessoal toma banho, se troca. Aqui uma grande quadra de esportes. E eu acho que daqui de baixo... Ah, temos aqui também um cantinho bem aconchegante, né? Para eles estudarem e tal. E agora vamos para o segundo andar. No segundo andar, temos a sala da diretora, que eu acredito, né? Aquela que foi sugada. Coitada dessa diretora. Aqui temos uma outra sala, que eu acredito que é como se fosse onde fica a secretária, né? Da diretora e tal. Então, aqui nós temos uma sala de artes. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui, né? Isso daqui eu não sei como se chama. Aqui é uma parte de jogos. E agora vamos para o terceiro andar, gente. É a Amirim e o Sete investiram bastante nessa escola. Claro, juntamente com os outros pais, né? Então, tudo isso foi adicionado aí. Eles criaram uma escola bem, bem, bem enorme. Aqui nós temos a sala dos professores. Olha que coisa mais fofa, gente. Eu acho tão lindo quando eles estão assim, sabe? Fazendo coisas que normalmente a gente vê na vida real. Sem a gente comandar. Então, a professora está aqui. A Dina. Olha que gracinha que é a sala dos professores. Aqui temos uma questão, né? De tipo, debate, essas coisas. Enfim. E aqui outra sala de aula. Gente, eu tentei ao máximo organizar aí os uniformes. Tive um problema com moda. Depois eu vi que era burrice minha mesmo. Olha aqui um soldado aqui. Peraí. Pausa, gente. Pausa. Então, eu tentei arrumar ao máximo aí os uniformes, tá? De cada pessoa. Mas se bugar, vocês já sabem, né? Que tudo é possível no The Sims. Então, tá. Vamos começar aqui a nossa aula, né? Segunda-feira, nove horas aí. Eles começam oito horas, mas estava organizando aqui as coisas. Então, é isso. Tempo livre já está acabando. Eles precisam estudar para a prova. E ela não estudou. Que chique. Ela não escutou. Ela não estudou, na verdade. Eita, ela vai lá para cima, ó. Vai lá para cima. Para a sala de aula da professora Dina. Gente, pelo que eu percebi, eu acho que eles, tipo, os professores e os alunos mudam de sala de aula. Aqui é muito comum isso, dos professores não terem a sua própria sala de aula, sabe? Igual no Brasil. Porque no Brasil, pelo que eu lembro, quando eu estudava, cada professor tinha ali a sua sala de aula. Olha! Ele vai sentar do lado dela. Ele sentou do lado dela, gente. E aqui os professores e os alunos, eles mudam de sala de aula. Então, não tem um lugar fixo, assim, sabe? Era isso que eu queria dizer. Olha, gente. Eu sou chamada por essa professora, sinceramente. Vamos dar umas olhadinhas aqui nos alunos. Algumas pessoas faltaram, né? Como já podemos ver. Olha só. Mas fiquem tranquilos aí que ao longo dos dias os outros vão chegando. Eu espero que eu tenha feito tudo certo. Mais álgebra. Vamos lá. É possível ler no quadro branco. As galinhas da fazenda botaram 30% menos ovos esse ano. Se comparando ao ano passado. Se elas botaram 3.500 ovos no ano vigente, quantos ovos as aves botaram no ano anterior? A Aileen deve se oferecer para responder a pergunta. Vou colocar ela para ir, gente. Vamos ver que... Ai, meu Deus. O que vai acontecer? Vamos. Espera aí. Deixa eu pausar, gente. A Aileen segue para o quadro branco e escreve sua resposta contente. O docente aplaude muito e a manda se sentar. Excelente trabalho. Pequena melhora de desempenho na sala de aula. Nossa, que coisa mais top, meu Deus. Gostei, gente. Eu ficava muito nervosa com prova, com ir na frente da sala. Que boa que ela conseguiu. E ela fica muito nervosa. Eu não entendo. Vocês viram os dois pombinhos aí sentados um do lado do outro? Vocês viram isso? E ele está todo paquerador perto dela. Eita, que coisa linda, né? Acabou a aula? Ah, é. Acabou, gente. É porque eu fico um pouco perdida. Acabou a aula. Então, vamos aqui. Olha que fofura, gente. Fiquei apaixonada nisso. A Aileen, como vocês sabem, ela é híbrida, né? Então, tem coisas aí que, tipo assim... Ela não tem normal, né? Então, quando vocês viram, ela não come. Ela não dorme, né? Tem essas coisas aí. Pelo fato dela usar mais a aparência vampírica e não usar os poderes, isso é algo importante, porque agora a gente vai começar. Temos três pontos aí que a gente adquiriu no episódio passado. Eu não mexi em nada disso, tá, gente? Para a gente fazer juntos. E tem uma condição que eu estava pensando. Eu acho que a gente vai selecionar, por exemplo, deixar esse de locomoção. Não sei, gente. Estou um pouco reflexiva. Mas vamos ver aqui um bom para a gente já escolher. Detectar personalidade. Lançar alucinação. Todos precisam ter um amigo. Não é esse amigo que a Aileen criou. Misericórdia. Sempre bem-vinda. Imunidade ao alho. Comandar. E encanto vampírico. Gente, eu acho que para agora, eu vou colocar esse daqui, tá? Então, eu estou colocando aqui junto com vocês. E aí, resta um poder. Então, ela vai ter que usar os poderes dela para ela conseguir aí ter os pontos vampíricos e gastar essa energia, né? Então, como eu estava falando, a sede dela abaixou. Então, a única coisa que ela tem que fazer é beber sangue aí. Se ela quiser comer, tem como ela comer. Ela não está com aquele traço lá que eles ficam enjoados, né? Os vampiros, se eles comerem. Ela e a Kaori. Eu acho que é o nome dela, né? Kaori? Kaori? Cadê ela? Aqui. Kaori. Elas se deram muito bem, viu? Deixa eu ver aqui. Encheu pouco, né? Enche pouco, né, gente? Então, tá. Como ela não está gastando muita energia, fica aí, né, cheio sempre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar testar aqui com a Kaori. Ué. Ah, é. A gente não tem poder. A gente não tem poder, meu Deus. Ser amigável com um colega. Então, vamos ser amigável aí com um colega. Vamos dar bom dia pra ela? É, vamos dar bom dia pra ela. Ah! Que isso? Kalia Volkov quer levar o relacionamento a outro patamar. Será que a Aileen aceitará ser sua namorada? Gente do céu! Eu esqueci de falar isso pra vocês, mas nesse período, né, que se passaram em muito tempo, a Aileen nunca mais viu o caos, né? Então, ela se aproximou muito do Kalia, como vocês virem ao longo da gameplay. Aconteceu várias coisas. No início, ela mordeu ele. Aí, depois, ela confessou e ele não achou ruim. Ele tá sempre perto dela. E eles têm uma ligação por conta dessa transformação. E isso acaba que mexe com os sentimentos, né? Quem nunca teve aí uma amizade e quis sair da friendzone. Então, basicamente, o Kalia, ele gosta da Aileen. Eu acho que ela também, né, sente alguma coisa por ele, mas pelo fato dela misturar ali a carência, sabe, com os sentimentos, sentimentos, ela acabou dando aí uns beijinhos nele, eles, né, se pegaram, mas nada muito sério. Então, de acordo com toda essa história, eu vou colocar pra ela confirmar. Eu vou colocar porque... Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês, que eu não tinha mostrado. Olha só. Pombinhos, percebido como muito atraente, namorado. Ela adquiriu esse sentimento por ele ao longo aí da gameplay. A Aileen não consegue explicar, mas está completamente apaixonada por Kalia. Seu coração dispara ao vê-lo. Então, é isso. Ele tá todo feliz. Ele tá todo feliz. Então, vamos aí dar um olhar lupino pra ele. E, tipo assim, gente, pelo fato dele ser híbrido também, e ser o único híbrido, né, que ela tenha em proximidade, ela transformou ele. Então, eles têm essa ligação. O Kalia sente como se fosse uma devoção a ela, sabe? Então, é mais ou menos isso. Vamos ver aqui. Discutir o status do relacionamento. Ser amigável até agora não foi, gente. Por quê? Por que que não vai? Vamos tentar de novo aqui. Ser amigável. Será que é porque eu coloquei do mod? Não conta? Eu percebo isso. Alguns mods, quando você clica, não ativa as coisas que tem que fazer, sabe? Por exemplo, esse mod aqui de relacionamento, que oferece isso daqui, ó. Beijar no calor do momento. Cadê? Você gosta do que vê? Você me ama? Aí tem beijar no calor do momento. Não conta como primeiro beijo. Então, tem isso. Não contou, gente. Eu não entendo. Vocês viram, né? Eu tentei aí, fez várias vezes. Eu vou tentar mais uma vez. Não é possível. Vamos bater com a Driz. Bate com a Driz ali, com a Kaori. Essa atualização veio aí com a promessa de corrigir um monte de coisa, mas eu não me iludo muito mais. Porque até hoje eu vou corrigir esse bug dos Sims não responderam os comandos. Vamos lá de novo. Ó, tá vendo? Vocês são... Eu sou uma palhaça pra você, Ailin. Tadinha, ela nem sabe, né? Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos ver se conta. O almoço é longo, né? Eu vou aproveitar, como eu tinha falado pra vocês. Vocês viram, né? Não contou. Então, eu vou aproveitar pra treinar com ele, ué. Por que não foi? É do mesmo nível ou não tem um nível suficiente pra treinar com a Ailin? Sério? Tá, vamos ver aqui. Compartilhar conhecimento vampírico pra gente tentar aí aumentar esses pontos. Que eu quero que ela evolua nessa questão dos vampiros. Eu sempre clico do lado errado, porque eu acostumei com os lobisomens, né? Então, um balãozinho só pra eles. Olha aqui. Mostra pra vocês. Tá aqui, né? Vou também fazer esse aqui, treino de luta aí. Tá vendo? Dá certo. Compartilhar experiências de lobisim. Treino de luta de lobisim. Vamos fazer esse aqui. Quero ver como que vai ser. Então, eles vão conversar aí sobre vampiro e depois vão treinar, né? Como lobisomens. Gente, eu nunca imaginei que o Kalia ia se tornar um híbrido. Sério mesmo. Eu descobri muitas informações incríveis sobre o vampiro no computador. Uau, esse sim é irresistível. A Ailin tem um crush enorme em Kalia. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo que é o jogo. Não sou eu. Não sou eu. Ela já foi. E ela fica sempre com raiva. Ela também tinha adquirido um crushzinho no kioshi. Eu fiquei assim, gente. A Ailin, ela quer passar o pano em todo mundo. Só pode. Olha, a Alissa sentou lá na frente. Quer distância. Tá. Começamos aí a aula de ciências. Já sei, gente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Que marmota, meu Deus. Pronto. Vocês estão vendo aí na perspectiva da Ailin. Com o óculos na frente. Ai, meu Deus. Pera. A Alissa sentou do lado do Kalia. Vocês estão vendo isso? Ela sentou do lado dele. Isso, para mim, significa muita coisa. Para vocês, significam? Tá. A gente tem que estudar para a prova, né? Eu tinha me esquecido disso. E eu recebi um comentário de um inscrito, o Gabriel. Que ele falou, assim, que seria muito interessante a gente ter aí uma viagem para a praia. Para conhecer, né? Outros seres ocultos. Se é que vocês me entendem. Então, eu achei ainda sensacional. Eu vou marcar uma viagem. Vou colocar aqui para domingo. Vamos ver se vai adicionar evento, adicionar feriado. Vou colocar aqui um feriado para eles viajarem. E aí, eles vão para a praia. Tipo, como se fosse uma festa de comemoração, né? Dos alunos. Aquelas coisas que adolescente gosta de fazer, né? Nos filmes. Eu acho que vocês já viram. Que eles saem, vão fazer um luau, não sei o quê. Vou tentar preparar algo bem legal para a gente. Agora, o rolê é eu escolher, né? Um ícone. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa em relação ao mar. Tem. Então, vamos aí. Vou colocar aí. É luau na praia. Aí, a gente escolhe uma praia bem legal. Aí, obviamente, né? É domingo. Então, eu vou tirar isso daqui. Sair de férias. Tomar bebidas. Deixa eu ver o que mais. Vamos ver aqui alguma coisa interessante. Diversão aquática. E eu acho que convidar, né? Vamos tentar colocar essas coisas aí para ver o que rola. Churrasco? Eu não sei, mas eu vou colocar. Enfim. Então, está aí marcado. A gente vai para lá nesse dia. Eu acho que vai ser bem legal. Gente, eu estou chocada até agora que a Alissa sentou do lado do Calias. Ele é namorado, viu? Ele já tem namorada? Ó. Temos aqui alguma coisa nova, será? Crush. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo? Aqui. Com o caos, está desse nível, tá? Eles não se veem. Ficou do mesmo jeito que no último episódio. A gente pulou aí de tempo, mas eu não quis mudar as coisas. Eu até, né? Pensei, mas eu achei melhor não. Quero concluir com vocês. Então, é isso. Vamos imaginar aí que ele ainda odeia ela, porque na verdade está aqui, né? Como vocês viram. Deixa eu ver aqui. O corpo docente recebeu a lição de casa, tal, tal, tal. A Aileen impressionou o corpo docente, aprendeu muito hoje. Era de se esperar, né? Então, já deu aí 15 horas. Ela não cumpriu as coisas. Mas é isso. Vamos dar um beijo nele. Na frente da Alissa. Uai. Para mostrar, né? Que realmente eles estão namorando. Porque até agora eles estavam só se pegando no... Quando batia a carência e tal, essas coisas. Ficar de brincadeira do chuveiro. Vamos ver aqui uma coisa. Beijar pescoço. Beijar. Vamos lá. Não, gente. Mudei de ideia. Pera aí. Lançar, olhar no pino. Vou colocar esse. Ó, o beijo delicado. Vou dar um beijo delicado. Porque eu acho que a Aileen não ia tascar um beijo logo nele, não. Cadê a Alissa? Ela está ali, gente. Gente, realmente ela gosta dele. Meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, eu estou chocada. Como assim? Eu estou chocada com o que aconteceu. Ela deu um tapa nele quando ela viu os dois. Vai. Ixi, eu acho que vai pegar de novo, gente. Será que vai pegar de novo? Não. Bater papo só. Ok, vamos ver o que vai acontecendo. Vamos ver aí o que está acontecendo, né? Ao longo da gameplay, a gente vê se isso acontece de novo. Ou se foi só delírio total da gente. Eita, lasqueira. Ai, meu Deus. Olha o que eu acho na posição T. Vou colocar agora ela para estudar. E quero mostrar para vocês. Ah, não, gente. Vamos para casa, que a gente estuda lá na nova casa. Vocês vão entender do que eu estou falando. Espera aí. Deixa eu só ver isso aqui. Segurar a mão de calinha. Que fofinho. Como vocês podem ver, a Elin é muito romântica, né? Então, vamos ver aqui. Segurar a mão. Aqui. Vamos. Ela é bem emocionada. Igual o set. Vocês lembram do set, né? Na outra gameplay. Pronto. Conseguimos. Conheça um humano. Descobri a diferença com os outros. Espera aí, gente. A gente não vai para casa, não. Deixa eu resolver isso aqui logo. Deixa eu ver o que é esse negócio aqui da posição T. Assistir ao desafio da posição T. Para eu conhecer, né? Então, vamos vir aqui. Eu já mostrei esse mod, gente. Ele interfere em vários tipos. Tanto os ocultos quanto os humanos. É bem legal. E é só vocês olharem aqui na descrição que ele vai estar aí na parte da playlist de mods. Tá bom? Cadê? Descobra diferenças. Ah, vou aproveitar para fazer isso. E vou colocar ela para conhecer o Kiyoshi também. Cadê? Esse cumprimento dela me deixa muito envergonhada. A Aileen desbloqueou o estilo de vida sociável. Não sei como. Se ela é introvertida. Ah, e sobre a escola, gente. Eu vou deixar para vocês na descrição, tá bom? Pronto. Falei para vocês que ela tinha um crush no Kiyoshi. Eu tinha tirado, mas voltou de novo. Eu vou parar de tirar. Não sei se isso é um bug. Ela está tendo crush em várias pessoas. Tá. Concluir crédito extra. Pera, gente. Vamos ver isso aqui. Deve ter alguma coisa a mais que a Aileen possa fazer para não se dar mal na aula. Talvez a professora concorde em passar algum trabalho extra. Crique. Clique na lição de casa e escolha fazer trabalhos extras. Esse recurso só ficará disponível após concluir a interação social e pedir crédito extra. Com docente e a lição de casa do seu sim. Ah, então eu tenho que achar a professora, né? Eu acho que a professora não está aqui mais. E o Callan Han a gente não viu ele hoje, né? Vamos perguntar para esse daqui. Ele é professor também. Vamos perguntar para ele. Eu sinto que eu esperava muito, muito, muito dessa expansão do ensino médio. A questão de jogabilidade. Porque a gente viu que o pack de Lobisins foi bem, bem, bem profundo. Então, eu esperava que teria muita coisa para fazer. Mas, pelo que eu tenho observado, não sei se vocês perceberam. Eu achei, tipo assim, não é tanto assim, sabe? Porque essa aspiração, não sei se é essa aspiração também. Participar de uma atividade extracurricular. É mesmo, gente. Eu me esqueci de uma coisa. Então, isso vai ficar para o próximo episódio. Não, eu vou tentar mostrar para vocês ainda nesse. Mas, a gente conseguiu um novo trabalho para a Eileen. Aí, para ela trabalhar mesmo, vai ter que ser no próximo episódio. Tá bom? Então, vamos testar aqui. Eu vou aceitar esse trabalho. E aí, a gente vê se conclui isso aqui. Se não concluir, a gente vai ter que escolher outra aspiração. Porque está muito complicado. A gente faz as coisas e não conclui. Vocês viram, né? Tá, ela apresentou aí. Ele é um professor. Não, não apresentou. Eu coloquei os professores para ter esse uniforme, tá, gente? Então, para vocês saberem o porquê que eu me identifiquei. Vai, se apresenta logo. Ah, está aqui, enfim, né? Não, professor. Volta aqui. Eu quero tarefa. Me dá tarefa. Enfim. Vou colocar ela aqui para fazer... Cadê? Ensino médio. Estudar para a prova. Aqui não tem. Então, vamos para casa. E aí, a gente vê isso lá. Vê depois. Porque não deu muito certo, não. Talvez no dia de aula de amanhã a gente consiga. Então, eu vou colocar ela aqui para ir para casa. Eu prefiro fazer assim porque é mais rápido do que clicar na casinha. Porque senão ela vai caminhando. Chegamos aqui na nova casinha da Elin. Estamos morando em um apartamento, tá? Juntamente com a Liana. Então, a Liana e a Elin estão aí dividindo esse apartamento. Por que, gente? Eles iram para cá. Porque tem aí uma grande ameaça. Os sete abrem ainda e estão lá em... Eu esqueço o nome dos mundos. Mas eles estão lá com o Gregor ainda. Porque não conseguiram resolver essa questão. Sabe? Aquela questão da maldição. Então, eles estão tentando até hoje. Olha o tanto de coisa aqui da Liana. Eles estão tentando até hoje. E aí, eles pediram, né? Para comunicarem os outros adolescentes e tal. Então, todos eles vieram para esse andar desse prédio aqui. Então, os adolescentes estão aqui. Cada um de seus colegas. E aí, eles estão morando juntos. Sem estar morando juntos. E, querendo ou não, vocês sabem, né? Que eles estão aí grandinhos já. A Liana já tem 18 para 19. Como vocês sabem, os que nasceram primeiro. A Liana, os gêmeos. Então, é isso. E aí, ele está prestes a fazer 18, né? Você já comeu? Acabei de comer e estou explodindo. Isso daqui é do Slice of Life. Que, inclusive, eu traduzi. E fiz uma tradução gigante, gente. Porque tem muita coisa agora para acontecer. E eu vou aproveitar. Antes disso, vou colocar aqui para ela fazer a tarefinha. Isso daqui ainda está aqui. Eu esqueci. Pelo amor de Deus. Eu esqueci. E eu vou colocar como uma comemoração, tá? E aí, eu vou colocar aqui convidar. Espírito de gratidão. É, eu vou colocar isso só. Pronto. Porque deu tudo certo. A reforma, né? Eles foram. Vamos imaginar que é isso, gente. Fazer a lição de casa aí. Vou colocar ela para estudar para a prova, né? Cadê? Ensino médio. Estudar para a prova. Ó, falando nele. Aí, Linha, estou eu, Calinha. Você quer ir ao encontro comigo? Gente. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu estou muito animada, gente. A gente não pode perder isso, certo? Certo? Eu falo, tipo, que esperar a resposta de vocês. Mas vamos lá? Deixa a tarefa. Deixa os outros adolescentes para depois, gente. Vamos lá? Chegamos aqui no encontro, Simz. E olha como eles estão todos cheios de amores, né? Eu achei muito, muito interessante que ele convidou ela para vir para o café dos pais dela, né? Então, achei muito legal. E, inclusive, esse pedido de encontro e tal foi do Slice of Life, que eu pretendo liberar para vocês a tradução que eu fiz. Porque agora tem vários módulos. Então, o módulo está muito completo. Vamos ver aqui interações românticas. Vamos ver aí outras coisas que tem de interessante. Comparar o romance ao brilho da lua. Eita, o povo chegando aqui. E o massa é que nesse encontro você não tem que ficar fazendo todas aquelas coisinhas. Você pode realmente fazer o que você quiser. Eu achei bem legal. E eu vou colocar aqui, ó, para ela conhecer um pouco mais dele, né? Então, ah, histórias e atividades para adolescente. Eu vou vir aqui, então, nessa parte de... Cadê? Bem estar em relacionamento. A verdadeira vida do adolescente. Vamos ver aqui. Compartilhar a nova tendência do seu Instagram. Compartilhar sua história de desgosto. Compartilhar preferências da sua aparência. Fale sobre o seu primeiro beijo. Expressar emoção para o seu artista favorito. Gente, eu estou muito surpresa. Muito surpresa. Eles deram sex, você viu, desde o início da gameplay. Como você está? Vamos perguntar para ele. Que é o básico, né? Eu sinto que preciso de uma bebida. Quer tomar uma bebida comigo? Ah, bora, então. Vamos aqui tomar uma bebida. Ah, eu esqueci de arrumar o uniforme. O uniforme da barista. Mas vocês ignoram, tá? A recomendação da barista. Então, vamos lá. Podia ter como pedir para o grupo, né? Gente, olha isso. Vocês viram? Eu estou muito surpresa. Porque ele é todo garanhão, né? Todo playboy, como se diz. Eu achava que seria problemático essa relação. Ela saiu e deixou ele. Deixa eu ver se eles estão no grupo. Aí, está no grupo. Ah, gente. Eu confundi. Essa daqui não é a barista. Essa é. Falando, né? Em livraria, biblioteca. Vou colocar aqui para vocês o cargo, o emprego. Que eu estou muito feliz. Vocês vão ver. Vocês vão ficar chocados como eu. Olha ele. O Ivano, gente. Vamos ver aí. Ai, gente. Eu percebi que o áudio estava na saída diferente. Gente, olha isso daqui. Bibliotecária. E vale para adolescente. Vocês acreditam em alguma coisa dessa? E isso daqui não é qualquer mod, tá? Isso daqui é um mod personalizado com a senhorita Elin. Vocês estão percebendo isso? Olha ela aqui na capa. Bibliotecária. Ama sair da realidade e os livros são o seu caminho perfeito para isso? Então, a carreira de bibliotecária é perfeita para você. Um trabalho dos sonhos para os amantes da leitura. Essas prateleiras guardam livros de todos os tipos e tamanhos. Um novo mundo a ser explorado e uma nova história a ser lida. Será que ser bibliotecária é tão fácil quando todos pensam? E quem sabe um dia, nessas mesmas prateleiras, estarão seus próprios livros contando a sua história. Ai, eu estou muito emocionada, gente. Eu quero agradecer ao Léo e ao Kaique. Eles que, juntamente, a gente criou esse mod. Então, nossa, estou muito, muito feliz. Quero agradecer especialmente a eles. Tanto o traço de híbrida quanto o traço de híbrido do que vocês vão ver futuramente com o caos. E essa carreira foram criadas por esses amigos maravilhosos. E eu estou muito feliz. Quero agradecer. E se vocês ficarem atentos aqui no canal, a gente está organizando para liberar para vocês também, tá bom? Então, é isso. Me deixem aqui nos comentários se vocês querem, claro. Porque aí, se vocês quiserem, a gente dá um jeitinho aqui e libera para vocês, tá? É isso. Então, eu vou aceitar esse trabalho. Olha só. Temos aí que atinge habilidade de escrita e carisma e ela já conseguiu, né? Então, ela trabalha amanhã. E aí, vocês vão ver isso nos próximos episódios. Gente, estou muito feliz com tudo isso. Peraí, deixa eu ver aqui o que a mulher falou. Esse é um pouco incomum. Espero que goste. A Elin agora ocupa o cargo de limpeza das estantes no seguinte local. Biblioteca Central. Ela começa terça-feira às 16. Olha só que legal, gente. Ela está precisando de se divertir. E eu fico surpresa que ela não está se divertindo. Mas é isso, né? Eles conversando com o tal do Christopher aqui. Gente, não encontro. Ela quer fazer tarefa de casa. Pelo amor de Deus. Deixa eu botar esse Christopher aqui para ir embora. Porque eu não quero que você fique aqui no encontro peidando, não. Gente, que fofura esses dois. Ela levantou para ficar brava? Ah, sentou aí de frente para ele. Nossa, que coisa linda, meu Deus. O episódio de hoje vai ficar por aqui. Porque senão vai ficar muito, muito, muito longo. Nos próximos episódios a gente vai ver o que vai rolar. Tenho muitas surpresas para vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem. Se você gostou, deixe o seu like. Deixe aqui o seu comentário. Por favor, por favor. Deixe o seu comentário falando o que você está achando. O que você acha que vai acontecer. Se você gostou dessa ideia dele juntos. O que você está achando que está rolando aí. O que você desconfia. Enfim, quero saber o que se passa na mente de vocês. Então é isso. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho. Dá uma olhada aqui nesses links que tem na descrição. Porque sempre tem pepitas de ouro para vocês. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.